Fazer um show de um moço sem falar de viado é impossível, né? Porque o viado é o objeto de surpresa. Você nunca pode prever do que o baitolo é capaz. A prova disso é que a bicha chegou pra outra e disse Ainda, Marinho, tem visto a Bete Cabete? Viado adora o nome composto, né? A Bete Cabete. Aí disse, não, não vi mais aquela bicha não, que ela ficou riquíssima. Tudo que tem três letras, o viado adora. A roupa da bicha tem um Y, um S e um L. É Yves Saint Laurent. O carro do viado, BMW. Tudo que tem três letras, aquele viado adora. A bicha adquiriu agora, sabe o quê? Um BBD, um DVD. Não é a minha bicha, tá tão metida que ela não tinha mais o que adquirir. Ela adquiriu agora um tal de HIV. Viado adora derrubar o outro, né? Um avião partindo de Portugal para o Brasil, ele dura em média a viagem, 8 horas e 8 horas e meia. É nessa faixa. E o avião partindo de Portugal para o Brasil, dentro deste avião vinha um panoleiro, que lá em Lisboa, o viado se chama panoleiro. Aliás, recentemente eu fiz três shows em Portugal. Graças a Deus foi muito bem. E aí o avião sobrevoando o Oceano Atlântico, o viado dá uma crise nele para queimar o aro. O viado vira para o passageiro dentro do avião e diz assim, Ainho... E aí, vamos fazer uma mozinha. O cara diz, tu é doido, baitouro. Tem gente acordado no avião, rapaz. Chegar no Brasil a gente vai preso. O viado diz, está todo mundo dormindo. Quer ver? O viado levanta no corredor do avião e diz, Alguém me dá um cigarro? Gente, alguém me dá um cigarro? Quem é que me dá um cigarro? Alguém me dá um cigarro? É proibido fumar de avião. O viado senta do lado do passageiro e diz, Viu? Está todo mundo dormindo. O cara diz, organiza aí. Organiza o carretel. Eu vou ser o senhor do seu anel. O viado aqui sentado mesmo, só no truque. Olha o truque do viado, ó. O cidadão pegou a turbulência. Terminou o serviço, os dois se agitaram. Tinha um velhinho sentado na outra fileira de potrona. O velhinho apertou a campainha, chamou a aeromoça. A aeromoça disse, pois não. O velhinho disse, eu estou morrendo de frio. Eu estou morrendo de frio, minha filha. Ela disse, por que o senhor não pediu um cobertor? O velhinho disse, o menino lhe pediu um cigarro. Comeu o curto e ele me viu. O viado, ele realmente é surpreendente, né? O viado é muito surpreendente. Eu adoro o viado do bicho. Aliás, tem até um mito muito bem, né? Olha, ótimo. Quando o pai descobre que o filho é baitola, geralmente ele quer cortar o mal pela raiz, né? Aí não dá. Não dá pra cortar, porque é como um menino. Quando toma gosto com a coisa, pra largar é difícil demais. Quando o pai descobre que o filho é viado, ele chama o filho na sala e diz, ô baitola, fresco e mundo, venha cá. A bichinha chega na sala, 15 anos, né? Debutantes. Dizem, nossa papai, você nunca foi radical? O pai disse, mas resolvi-se. E eu vou te trancar no quarto, viado, e tu só sai de lá quando for macho. E vai direto pra padaria comprar leite. E ai de você se alguém fizer um ar de riso, que eu lhe arrependo de porrada lá mesmo. Aí tranca o viado no quarto, pra ele virar homem de repente. O viado com medo, pegou um espelho bem grande, e ficou ensaiando como é que ia comprar leite, feito homem. O viado na frente do espelho faz assim, ó. Me dá um leite, encaixa a festa. Horrível, horrível. Me dá um leite. Ai, tá ótimo, vou repetir só pra garantir. Papai, papai, tô homem. Olha, tô homem. O pai abre a porta do quarto, vamos pra padaria. Chega na padaria, o pai dá o dinheiro, o viado se aproxima do balcão. O pai diz que frescura é essa, desafinando as cordas ao caso. O viado chega no balcão da padaria. Me dá um leite. O rapaz diz, é em saque ou em caixinha? O viado diz, essa parte eu não ensaiei. O viado é, o viado é surpreendente. É que eles me arranjam alguém aí, que eu tô com água mesmo.